É isso aí pessoal, quinta-feira 7 de agosto de 2014, Santos, noite agradável. Eu aqui no deck do pescador e vocês veem aí as luzes da cidade nessa noite que parece noite de verão, mas nós estamos em pleno inverno. A sombra aqui que nós vemos na frente é o monumento em homenagem aos descobrimentos, né? E vemos as luzes da cidade de Santos daqui lá em cima, olha só, nós vemos até o morro iluminado ali e essa sombrinha aqui do meio é a ilha Uruguqueçaba nesta noite de inverno em Santos, mas que parece mesmo um verão. E ali, famosa churrascaria Tertúlia e o museu de pesca aqui no deck do pescador, onde as pessoas obviamente vêm pescar e também admirar essa aqui, essa vista. Legal, né gente? É isso aí pessoal, um grande abraço e até a próxima.